Bem pessoal, bom dia a vocês, estou aqui em Carmo, do Rio Verde, vamos descer agora aqui o Rio Verde, tá cheio de formiga aqui, o negócio é o seguinte, vamos ficar dois dias e uma noite, vai ter acampamento, aí quem está com nós hoje, Juliano, biólogo, amigo nosso e parceiro do canal, nós dois vamos descer, o Rio está muito cheio, choveu aí cheio de lama, tem tudo para ser aquele acampamento diferente, corre risco da gente acampar hoje à noite na chuva, eu até brinquei com o Gil esses dias, que eu queria fazer um acampamento na chuva, ele até falou, pode ser que se realize seu sonho hoje, então é bem provável, e também pessoal, como é primeira vez no canal esse rio, tá, então vocês acompanhem aí, porque aqui é novidade para todos nós, vamos ver o que acontece, Deus sempre cuidando da gente, né, nossa vida sempre na mão de Deus, e orar e pedir a Deus que abençoe, vocês continuam acompanhando aí, ok, tamo junto, o problema era, às vezes, a entupida que deu a pressão alta, 5 horas da manhã, nós damos uma paradinha aqui, nós estamos indo, pessoal, para a Carmo, para o Rio Verde, uma descida inédita, nós vamos descer o Rio Verde, vai ser dois dias e uma noite, vai ter um acampamento top, um cardápio, como sempre, um cardápio top, continua aí com a gente, hein, a estrada galera, bora lá né Gil, bora, depois de um lanche bom desse aqui, hein, é isso aí, é o Rio Verde, nosso último lanche da civilização, agora, beira do mato, partiu galera, vamos calhar aqui em cima, bora lá né, pessoal, olha só a neblina, tampando tudo, assalto é, quanto que é aí o pedágio, rapaz, é pedágio, pensei que era assalto, 15 conto, 14 e 80, 14 e 80 galera, para passar numa rodovia que nem é duplicada, 15 conto, 15 conto, dava para comprar quantas Heineken, uma, duas, duas Heineken, duas Heineken, duas Heineken, pelo menos eles desejou uma boa viagem para nós, onde estava bom de, vai, pode ir, tá, você que ela estava falando com a gente, aí, onde estava bom de, passou por centavos, tem balinha da Max, chegamos agora, agora é, achar um lugar, para descer os caiaques, lá, estou vendo a entrada logo ali, beira na ponte lá, não dá, eu acho que esse aqui vai lá na beira do Rio, se for, vai ser bom, hein, vai ficar, dá para descer de caiaque aqui, de carro, lá, nós põe os caiaques ali, é, vou lá buscar o carro, aí, o que está escrito? é, vamos lá! ovo para o que está falando, Só a lama parceira É lama aqui pra Levar um capote não custa nada Só o barrão Aí Ó O perigo desses rios Tem que tentar sempre no centro Se for jogado pra aquelas beiradas lá Cheio de gaiada e cipó Isso é um perigo Então assim, viu Gil? Manter sempre o centro Agora é eu Vamos lá Travar as patinhas Começando agora Pessoal Rio verde Rio inédito Descida Dois dias com acampamento Rapaz, eu esqueci uma coisa, ó Capa de chuva, parceiro Eu ia pegar e esqueci Se chover Eu vou me moiar todinho Amado, senhor amado Mais uma vez Estamos aqui na tua presença Dendo sabedoria Nos livra de tudo mal, senhor Obrigado por tudo Tenha misericórdia, senhor Mas se não vamos no centro, não, viu? Sem ti, não somos nada, senhor Amém Obrigado, papai Cuidado de nós Cheio pessoal Com boa árvore Cheio de galhada Estamos aqui No município de Carmo Do Rio Verde Fazendo descida aqui No Rio Verde Rio Cheio 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 Deve ter subido Chovido muito Essa noite aí, ó Aí pra cima Vem beirando aqui, ó Pra ela te jogar A hora que você estiver chegando lá Você já passou, ó Pronto Olha o perigo, galera Esse jogado Pra debaixo de uns trens Esse aí, ó Deus o livre Engarrachar Muito perigo Muito perigo Se Deus não tiver misericórdia Ele tá enrolado Ó Cuidado aí Deve ter alguma pedra aí, ó Ó Ó pessoal Sempre que estiver navegando Lá, ó Turbulência Gaiada Gaiada Ali é no lugar de problema Então já Joga pro lado de cá E sai, ó Lá Quanto mais vai descer no Rio Mais o nível de água Mais o nível de água Aqui, ó Vai aumentando Ó Pessoal, ó Pessoal Ó o barulho, ó Se não for o cachoeiro É a corredeira É, parceiro É a força das águas Mas sim Aqui é um lugar Que o cara corre Isso, bate em pedra E cair, ó Por esse motivo Sempre mantém o caiaque reto Que mesmo batendo Você consegue manter ele reto Entendeu? Você quer ir na frente ou atrás? Hã? Então já aproxima Porque eu não tenho como voltar Pra ajudar, não Onde eu passar aqui, ó Ih, pessoal É só turbulência, ó Ó a pedrona aqui Tem duas, ó Senhor amado Cuida de nós, papai Mantém reto Tá tudo bem aí? Aí, pessoal Só Marola Passou aqui Você vem pro rumo da árvore aqui, ó Pra sair desse turbilhão aqui Aí Passou Você vai afastando da árvore Ó Deus amado Pessoal O perigo aqui é Se cair Ele tá muito cheio Não tem onde for o pé Não tem barranco Que é segurar nas mãos de Deus E ir Deus cuidando da gente Sempre Nessas horas aqui, pessoal Não existe quem é bom Não Existe quem crê em Deus E tem fé que vai dar certo Ó mais, Monsi Cuidado Isso aí é tudo pedra à vista Ó Passa reto, hein Reto Aqui é pedra Sempre reto É Nossa Que bom, pai Tira do bambu Aquela região de turbulência ali, pessoal Provavelmente é local de bastante pedra Faz essas marulas Perigosas Aqui já fica tranquila Ó aí Acabou Até aqui Deus nos guardou Obrigado, papai E se tá num lugar O seu filho num caiaque Atenção Que o cara não fica É arriscado Isso aqui É perigoso Não é Simples Tem que ter um pouco De domínio Né De lelo, né Tem que ter um pouquinho De experiência Se o cara tem aqui Barriga verde É perigoso Esse estoque Ele tem um risco Né Você tem que ter um pouquinho De preparo De experiência De domínio De controle O cara cair aqui Ó Olha fogo Ele se prende numa pedra Numa gaiada Aí ó Numa gaiada Ele não sabe escapar Aí pode ser Entra em pânico, né É, pode ser fatal É É, o meu garoto Quis vir Como eu nunca vim aqui Primeira vez E ainda é época de cheia Chuva Eu optei pela segurança Falei, não Você vai ficar em casa Porque Eu Uma coisa É preocupado Comigo aqui Agora Com ele Além de ser novo Com menos experiência E ainda Reenchei Olha lá mais Ó Lá galera Na frente O tanto de marona Outra coisa Tá Tinha de rebone É, ué Aqui o caráculo Roda Que a porta Passa Olha aí ó Agora aqui É um lugar também Outro lugar perigoso Viu, Mocinho Deixa eu ir na frente lá Lembrando Que eu não tenho como Voltar, Mocinho Você tem que Tentar Vamos lá Mais um Olha aí pessoal Tá muito cheio Pessoal Muito cheio É um perigo grande Aqui ó Sempre reto Sempre reto Ó o perigo Sempre reto Deixe de lado não Aí E eu não tenho como Olhar pra trás Se Deus do livro Cair Você dá um grito Realmente Pra sinalizar Pra mim Tentar Voltar Olha lá É É Deus Cuidado Aí o solzinho Abriu Obrigado Papai Obrigado Senhor Amado Vamos lá Vamos lá Continuando Tem mais Aí ó Rio Verde Rio das Almas Agora fica mais largo Encontro dos rios Rio Verde Rio Verde Rio das Almas Rio Verde Rio das Almas Esse é um ponto Agora nós estamos no famoso Rio das Almas Aqueles lugares Aqueles lugares que arrastavam Acabou Parcer Agora eu vou falar uma coisa É só um lugar pra acampar Onde é que esse rio é? Será que é todo assim? Rapaz vai ser difícil Remar à noite? É Impossando E aí Eu devia ter abrido o mar Pra você ver Que que eu olhava aqui Olha essa água Que bonito Parecendo bom Tu gosta lá Mancim Eu vou fazer uma foto sua lá É Eu acho que é Mancim Vai se encontrar de lá É aquele lugar Que é tipo uma ilha Você vai ter que vir de lá Viu Mancim Porque senão Pode aproximar mais Agora rema Pra perto dela Não sei Paturi Mais uma Pessoal Mais uma Vai descer no meio Ou magiando lá Pra diminuir o problema Se não cair dá É Tem esse risco Vamos aqui então É Então vamos aqui Desviar Cuidado Sempre reto Sempre reto Sempre reto Sempre reto Tem um rebojo aqui Cuidado com o rebojo Vai ter um rebojo aqui Que vai te virar Cuidado Aí Aqui Tá pra meter um rebojo Joga o caiaque pra lá, joga o caiaque pra cá Tem doido Também se descer ao estilo Romeo e Julieta, acho que não vira não Sim, eu vou segurar um no outro Mas como é que vai virar dois caras? Tem mais estabilidade, né? Mas dependendo... Mas tinha que atrelar elas, porque se ficar só segurando assim, não aguenta não É, não aguenta, né? É Ficou um negócio no enterro aí, nesses buracos aqui, é um ferro em um no outro Deu bastante, hein? Deu, isso deu Só pegar o outro que gostou de assistir Ele falou, não, quando precisar mais manda pra mim Falei pra ela, pra ver lá no canal E acompanhando, só na parte aqui Só se pegar um pau e tacar na cabeça dela, né? Você não tinha coragem? Eu acho que eu tinha Pegar um pau e tacar na cabeça dela? Num trem, eu acho que eu não corri, sei lá Aí ela ia pegar e vinha pra cima da você Poderia acontecer isso, mas eu acho que na hora eu ia fazer alguma coisa nesse sentido Agredir ela como se eu não tivesse um facão, alguma coisa, tudo bem Eu acho que se eu tiver acampado E a onça pegar um cachorro meu e na hora lá eu ver Eu acho que eu vou, eu vou, eu não Não, não, de quase um é banana, não Olha lá, Marcia, é de si, ó Olha lá, ó Um pau, um facão, esse remo mesmo aqui, ó Cala a cabeça dela Sei lá É É o que tiver esse negócio Se eu não tiver lá nada Tá indo Fazer o que? É que pega pedra, né? É Aí você pega uma pedra e taca Em vez de acertar a cabeça da onça Acerta do cachorro É Mas pelo amor que você tá apertando, né? Acho que eu não ia ficar lá vendo e Parar, porra, né? Imagina Não, imagina Agora Se tirar Se é amigo ou nem animal Se você tiver acampado com o filho seu E ver Eu vou nem que seja calvinho Pode ser Eu vi uma onça também Eu viro um leão Eu viro uma onça, não? 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 Uau Uma onça É Uma onça, né? Ah Vai reto, mas sim O que é isso? O que é isso? É, mas de qualquer jeito vai ter que ir lá, né? De qualquer jeito você tem que ir lá Se nós for continuar fazendo Vamos fazer isso, vamos amarrar Fazer o almoço lá eu acho bem melhor Lá eu acho que tá bem melhor do que aqui Aqui, Deus me livre, ó Tem jeito demais fazer comida aqui Nós faz lá almoço E já fica na ponte É, mais ou menos vocês descendo ali Pás quatro horas Não, eu vou descer Dois horas, eu vou descer cedo É, eu só vou almoçar lá, descansar um pouquinho Já vem Não, mas vai ter que ir pra pousada Voltar E depois ir de novo pra pousada Não Não, mas eu vou sozinho Sim, sim Mas eu tô pensando aqui o seguinte As condições do carro pra fazer Ir lá, voltar e ir de novo Não, o carro todo jeito ele tá assim Ou manda arrumar Ou todo jeito ele vai Ele tá assim O que eu tô pensando aqui é o seguinte É, a gente ir pro ponto Onde a gente vai descer os caiacos Fazer o almoço lá E o bairro só ir Não ter que ir Ah, nós não ia Nós fazia comida lá Lá debaixo da ponte Pode ser também Porque aí vai só uma vez só Pode ser também Porque senão vai ter que ir e voltar E um carro ruim Depois vai que esse trem dá um par Piora de vez Então vamos pôr lá, moço O caiaque lá Pega aí Galera Notícia ruim Nós távamos descendo o rio Lá Aí o Barrão entrou em contato com a gente Mandou mensagem Que o carro deu problema O Barrão, ele ia fazer o resgate lá Na pousada Aí nós tivemos que abortar Seis vira ele nos encostou Que a gente ia fazer o almoço Pegamos o carro E tentamos Estamos aqui na praça Tentamos sair Mas o carro tá só piorando o barulho Aí tá aí Nós vamos ter que fazer Chamar o bucho Esse projeto nosso Que era de dormir Fazer o acampamento e tudo Esse aí nós vamos ter que deixar Pra outra hora Né Olha aí Olha aí a tranqueira Que ficou aqui dentro Então assim Não é só rosas, né? Tem os seus problemas Pode deixar aberto aí Mas assim É bom que indique Que tá estragado Tá esperando, né? Vamos organizar Pra fazer o almoço Não, pode fazer só o carreteiro Não é não Se vocês quiserem Não quer que eu faça É, nós vamos fazer o almoço primeiro Aqui, olha o parceiro Aqui, o Ziel Aí, ó Tá vendo? O Ziel E aí, é bom ou não? O Ziel Rapaz 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 Tem que ir, não tem? Tem que ir Nós vamos, nós vamos Aí Aí, ó Aqui A minha cama Vou dormir na praça A minha cama Vou deitar, ó Falou, Ziel Falou Um Deus Ele perguntou Não, mas eu já falei Lógico de casa O que? Não, o nosso carro estragou Ali Tão te pegando Se a casa cair A gente Constrói outra, né? Só não pode Ficar Parado Faz festa De todo jeito Lembra se der Perder Veículo 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 Veículos Veículos Secham Fecham Fecham Ha sport Ha matляются As Veículos Pecham Desc Meng Fecham Me Ve insectrak Fecham Veículos Fecham A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BORA LÁ Que boa hora A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal Agora é esperar chegar Pra gente continuar Mas assim É um desabafo É chato isso Que a gente paga seguro o cara E na hora que precisa Tem essas três coisas Então chegando em Goiânia Provavelmente Eu vou trocar Seguradora Seguradora Porque Essa daí Todos gostosos Só no tapioca Porque Estamos na sombra O Barrão ali Já tá dormindo O Gil Tomando a gelada Eu aqui na rede E o carro aí É espera Toda descida Tem sua história Todas Eu sempre acredito Assim Quando não Essa aqui Nós fizemos Só parte da descida Vocês viram lá Teria mais descida Pra fazer Mas como Teve problema O Barrão informou a gente Aí nós tivemos Que abortar Pela metade do caminho Assim Às vezes é porque Já é Deus Livrando a gente De alguma coisa Ali pra baixo O rio tá muito cheio Choveu muito E a gente Deus Sabe de tudo A gente não A gente fica aqui Chateado E tudo Mas às vezes É um livramento Então É isso aí Vamos aguardar Vamos ver se esse guincho Vem mesmo Chegou Chegou Graças a Deus Chegou Nosso guincho Ô guincho Vai lá pra sua casa Não vai ver É Viu Afasta aí pra trás Vai atrás Tchau Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL